Hoje, 2 de junho, comemoramos o 74º aniversário da Proclamação da República Italiana. O fazemos num contexto de maneiras muito diferentes do habitual devido à emergência global da pandemia, que está afetando neste momento o Brasil de forma particularmente drammática, enquanto a Itália está lentamente e gradualmente saindo da fase mais crítica da crise e enfrentando uma nova normalidade. Interpretando os sentimentos de todos os italianos e da vasta comunidade italo-brasileira do Rio, desejo expressar solidariedade, proximidade e amizade fraterna ao povo brasileiro neste momento tão difícil. E para transmitir esses sentimentos de forma visível e simbólica, juntamente com uma mensagem de união e encorajamento, o icônico Monumento do Cristo Redentor estará hoje iluminado com as cores das bandeiras italianas e brasileiras. Pela realização desta maravilhosa iniciativa, agradeço pela preciosa colaboração do arcebispo do Rio, o cardeão Dono Rani. Várias empresas italianas, entre as quais a INEU, a TIMI, a Ternium, demonstraram efetivamente sua solidariedade, fornecendo ajuda em material de saúde à população do Rio. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Aguardando uma rápida volta à normalidade, o consulado nota imparado, prestando assistência 24 horas por dia a todos os compatriotas sem dificuldade, respeitando rigorosamente todas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades, visando a saúde do pessoal todo. Obrigado a todos os funcionários do consulado pelo extraordinário trabalho e neste momento está realizando com incansável dedicação. Da mesma forma, tem continuado também a atividade cultural promovida pelo Instituto Italiano de Cultura, que mesmo em novos formatos e modos digitais está obtendo muito sucesso. Agradeço ao Instituto por ter conseguido adaptar a programação cultural muito rapidamente e com eficiência ao novo contexto, oferecendo uma variedade de iniciativas facilmente acessíveis ao público. Estou, portanto, certo que o Brasil e a Itália sairão desta crise mais forte do que antes, estão prontos para acolher as inúmeras oportunidades que surgirão para fortalecer cada vez mais suas relações em todos os setores. Viva a Itália! Viva o Brasil!